Agora aqui nessa tela o Fernando Moraes está lá na Muniz Auto Center É a maior rede de centro automotivo É meu amigo, nós vamos lá ao vivo agora falar exatamente sobre essa inauguração acontecendo hoje Olha a fachada que bonito, olha só que bonito na Avenida Clodaldo Garcia É festa, é inauguração, é Muniz Auto Center Vai Fernando Moraes, com você meu garotinho Fala Juninho, fala Juninho, meu querido, tamo aqui Tamo aqui ao vivo na Avenida Clodaldo Garcia, em frente do Dom Aquino Tamo aqui, a fachada tá maravilhosa, a loja tá linda Tamo aqui na Muniz Auto Center, tô aqui do lado do fundador Muniz, meu conterrâneo Vai falar um pouquinho sobre essa rede que chega chegando, chega arrebentando Muniz Auto Center do Paraná agora em Três Lagoas É isso aí, primeiramente eu gostaria de agradecer a população de Três Lagoas Por ter nos recebido de braços abertos Nós estamos inaugurando hoje a loja de número 38 da Rede Muniz Aqui nós temos os melhores preços em pneus do Brasil E o mais importante do que tudo isso Nós estamos prontos para cuidar da sua segurança e a segurança da sua família Vamos lá mostrar pra eles a loja? Bora mostrar, bora mostrar, enquanto isso, Muniz, é o seguinte Quem compra bastante, tem preço Então são 38 lojas no Brasil, então o precinho é pequenininho É isso mesmo, são 38 lojas espalhadas por todo o Brasil Aqui nós temos pneus Aro 13, pneus novos, com 5 anos de garantia A partir de R$199, nós temos também Vamos entrando, você vai falando Mas o seguinte, o microfone da TVC é todo seu, Muniz, vai apresentando a loja pra gente Vamos lá Pessoal, chega pra cá, vou mostrar pra vocês um pouco aqui Como que funciona a nossa estrutura O nosso espaço Aqui nós temos sala de espera pro cliente Confortável Pra você ficar ali com seus filhos Aqui nós temos os boxes onde ficam os veículos pra ser feito a manutenção Toda organização Com o time operacional Que são os nossos técnicos Os nossos mecânicos Que é eles que cuidam da segurança do seu veículo Pra você viajar com total segurança Com conforto E aqui nós temos os melhores profissionais do mercado automotivo Esse time é treinado e capacitado pela Muniz Auto Center Hoje nós temos uma escola que faz todo o treinamento A formação de todo o time Então, vem pra Muniz Que nós temos os melhores preços em pneus do Brasil Nós temos aqui pneus Aro 14 novo A partir de R$ 229 Nós temos também pneu Aro 15 novo Tá novo Cinco anos de garantia A partir de R$ 249 Temos também pneu Aro 16 novo A partir de R$ 279 É muito barato Você não vai encontrar esse preço em lugar nenhum A Muniz Auto Center chegou em Três Lagoas Pra fazer toda a diferença Vem aqui conhecer nossa loja Tomar um cafezinho com o nosso pessoal aqui Com nossos vendedores Com atendente Nós estamos pronto Para cuidar da sua família Da segurança do seu veículo E é isso aí É o seguinte, você falou aí 5 anos de garantia Mas como? 5 anos de garantia? 5 anos de garantia São pneus novos A gente é a maior multimarca em pneus do Brasil Então, temos pneus aqui de várias marcas, modelos São pneus novos A gente não trabalha com pneu remote A gente só trabalha com pneu novo Agora é o seguinte Você falou uma coisa interessante aqui A questão do remote Você, como autoridade no assunto Conta pra gente Porque você não vai comprar um pneu remote Você vai vir pra cá Pra Muniz Fazer um bom negócio Porque a Muniz é multimarcas Me dê três motivos Pra não comprar um pneu em qualquer lugar E vir pra cá Pra Muniz Primeiramente, o pneu remote É um pneu que você utiliza O pneu E ele desgasta Você usou ali 40, 50 mil quilômetros E esse pneu desgastou A pessoa vai lá e recapa esse pneu Então, não é ideal você colocar no seu veículo Um pneu remoldado Um pneu recapado Se você ama a sua família Não coloque um pneu remote Coloque pneu novo E o lugar certo é aqui na Muniz Porque aqui nós temos somente pneus novos Com os melhores preços Que você já viu em qualquer lugar Eu tô vendo muito carro aqui Muitos carros Carros entrando Carros saindo Vem pra cá Vem pra Muniz Aqui, por exemplo Se você tem utilitário Você vai encontrar o seu pneu aqui na Muniz Se você tem, de repente, a sua caminhonete Vai pro rancho Pra onde você for Você vai encontrar o pneu O seu carro O seu utilitário A sua caminhonete precisa Aqui na Muniz É isso? É isso mesmo, Fernando Aqui na Muniz você vai encontrar Pneus pra SUV Pneu pra caminhoneta Pneu pra Kombi Pneu de carga Pneu 8 lona Qualquer modelo de pneu Linha passeio utilitário Você vai encontrar aqui na Muniz E pode cotar Eu te desafio a fazer cotação e vir aqui Você não vai encontrar preço melhor do que o nosso E o mais importante A qualidade do produto Atenção, Juninho Atenção, Juninho Atenção você que tá acompanhando o Pulseiro de Prata Desafio da cotação É o desafio O Muniz acabou de falar Faz o seu orçamento Faz a sua cotação Então vou desafiar você Você vai pegar Vai bater uma perninha Vai gastar a sola de sapato Vai ligar Vai conseguir o orçamento E vem pra cá Porque a Muniz cobre A Muniz Auto Center cobre É palavra do fundador É palavra do fundador do grupo Muniz São 38 em todo o Brasil, né? 38 unidades espalhadas por todo o país É isso aí Então vem pra cá Vem pra cá Vem você também Pra Muniz Como o Muniz bem disse aqui Você não vai colocar um pneuzinho meia boca Depois você vai colocar a sua família dentro E aí, meu filho O molho fica muito mais caro do que o peixe Então vem pra cá A gente tá esperando por você Aqui na Clodoaldo Garcia Em frente do Dom Aquino A loja tá maravilhosa Muita gente chegando Já sendo bem atendida Tem muitos elevadores aqui É pra atender você A equipe é ampla Então vem pra cá Vem pra Muniz Recado final Pro nosso Pro nosso querido amigo Pra nossa querida amiga Que tá nesse momento Almoçando Assistindo o Pulseira de Prata Assistindo o Juninho Play O recado do Muniz Pra esse comecinho de Comecinho de ano, né? A gente tá começando o ano E é pra cá Que você vai ver Pra fazer um bom negócio no seu carro E a gente tem também aqui na Muniz Além dos melhores preços Em pneus Nós também fazemos a manutenção do seu veículo Você precisa ir revisar o freio do seu veículo Vem pra Muniz Você precisa trocar o óleo do seu veículo Vem pra Muniz Você precisa revisar a suspensão do seu veículo Vem pra Muniz Ou seja, vem pra Muniz Pra ser feliz Maravilha Fala bonito Vem pra Muniz Pra ser feliz Juninho Play Com você e com você Um abraço Um abraço, meu amigo Eu tô ficando por aqui Pra aproveitar e trocar os pneus Do nosso carro aqui da TVC Um abraço aí, queridos Valeu, Muniz Um abraço Sejam todos bem-vindos a Três Lagoas Essa é a galera boa do Paraná Inaugurando hoje Loja enorme Passa por lá que você vai Tem refrigerante, cafezinho Tem salgado Tá muito bom Tá muito legal Parabéns aí Tem pneu Tem pneu Tem pneu também, Pulsirinha Tem pneu também Pneu e assistência lá no freio Lá na suspensão E troca de óleo Eu vou levar meu carro lá Leva sim